Aleluia! Primeira carta aos Coríntios, terceiro capítulo Primeira carta aos Coríntios, terceiro capítulo, vamos estar lendo o verso 1 até o versículo do número 4 Eu vou ler as duas traduções, logo após entraremos no estudo Primeira carta aos Coríntios, terceiro capítulo, verso 1 E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como acarnais, como amelinos em Cristo Com leite vos criei, não como anjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissenções Não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo Porventura não sois carnais, na outra tradução Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais Como a crianças em Cristo Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido Porque ainda não podeis suportá-lo Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais Porque havendo entre vós ciúmes e contendas Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz Eu sou de Paulo, e eu, e o outro, eu de Apolo Não é evidente que andais segundo os homens? Amém? Amém Então, nós começamos esse terceiro capítulo já com uma dura repreensão Aleluia! Do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, né? Os cristãos localizados na cidade de Corinto, né? Não falo denominação porque não é uma... Porque nesse tempo não existiam denominações Eram só as igrejas locais que eram localizadas na cidade, né? Mas embora não houvesse denominação ali A igreja estava dividida em partidos, né? Uns de Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro, outros de Jesus Então, a igreja estava dividida em quatro grupos, né? Que, com certeza, havia contendas ali terríveis Discussões, brigas terríveis, né? Mágoas, invejas, disputas de quem pregava, de quem sabia melhor Ou de qual pregador era o melhor, Apolo, Pedro, Tiago ou Paulo Então, havia essas picuinhas no meio daquele povo, né? Então, nesse capítulo, Paulo vai pintar três retratos da igreja E usando esses retratos, afirma que o ministério deve ter certos resultados A igreja é uma família, seu objetivo é a maturidade Que nós vemos no verso 1 ao 4 A igreja é um campo, seu objetivo é a quantidade Que nós vemos no versículo 5 ao 9 A igreja é um templo, seu objetivo é a qualidade 1 Coríntios, no terceiro capítulo, do verso 9, parte B, até o 23 Então, nós vemos aqui que a igreja é uma família E seu objetivo é a maturidade A segunda parte, a igreja é um campo Seu objetivo é a quantidade, ou seja, Deus dá o crescimento E o terceiro, a igreja é um templo Seu objetivo é a qualidade Ou seja, não adianta ter também quantidade Mas não houver a santidade A obra verdadeira do evangelho Então, nesse capítulo, Paulo vai falar sobre esses três assuntos gloriosos O primeiro é sobre a família, a maturidade Dos cristãos, né? Que fazem parte da igreja Como uma família, né? Que não pode estar desunida Brigando Ou contendendo entre si, né? Como disse a Mosa Andará dois juntos se nós estivermos de acordo Não tem como É a mesma coisa se nós tivermos um barco Um remar para o lado, outro remar para o outro Não vai sair do lugar, vai? Não vai, por quê? Porque está um remando para um lado, outro para o outro Se está no Corinto, né? Cada um queria remar para um lado, né? Não todos remando para o mesmo objetivo Paulo havia explicado que existem dois tipos de pessoas no mundo O homem natural, que é o homem não salvo E o homem espiritual, que é o homem salvo Então, recapitulando, capítulo 2 No finalzinho, nós vemos que o homem natural Não pode Não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura Em 1 Coríntios 2,14 Então, nós vemos que existe o homem natural Que é o homem que não é salvo Não recebeu a salvação Não conheceu o Senhor E o homem espiritual, que é o homem salvo Aquele que Deus regenerou Aquele que Deus transformou Comvenceu do pecado, do juízo e da justiça Ele se converteu Ele transformou ele num filho de Deus Agora, esclarece que há dois tipos de pessoas salvas Ou seja, dos salvos existem dois tipos de pessoas Que é o espiritual Existe o carnal Os cristãos maduros e os imaturos Que são os carnais Agora, esclarece que há dois tipos de pessoas salvas Os cristãos maduros Que se alimentam de comida sólida De alimento sólido E os imaturos Que são os carnais Ou seja, aqueles que não suportam O alimento sólido Ficam no leitinho Passam anos e mais anos E eles continuam No leitinho espiritual Um cristão cresce em maturidade Ao permitir que o Espírito O ensine e o dirija Dando-lhe o alimento da palavra O cristão imaturo vive em função Das coisas da carne E tem pouco interesse nas coisas do Espírito É evidente que alguns são imaturos Porque se convertendo a pouco tempo Aleluia, glória Mas não é deles que Paulo fala Nesta mensagem Ou seja, quando a pessoa converte Se converte Novo convertido É natural Normal Ela estar no leite Ela ser imatura Ela errar Ela interpretar a Bíblia errado Muitas das vezes Ela agir de maneira Contrada A palavra de Deus Tomar decisões Agir como meninice Como diz Paulo diz Quando eu era menino Falava como menino Então é natural No começo Da fé No começo da caminhada com Deus A imaturidade Mas não é natural Que passemos anos Caminhando com Deus Com a palavra de Deus Ouvindo ela E continuemos No mesmo patamar Ou seja A igreja de Corinto Ouviu a palavra Percebeu Foi ensinada Paulo ficou dois anos ali ensinando Só que Não cresceu Não progrediu Não Pôde receber As maiores revelações de Deus Os maiores ensinamentos Da palavra Do evangelho O alimento sólido Aquele que vai dar sustentação Sustentabilidade Aquele que vai dar Firmeza Estrutura Para o cristão Estava no leite ainda Anos e anos E donos espirituais Não significa Crescimento espiritual Porque Se tem donos Na igreja de Corinto Existiam os donos espirituais ali Tanto que Paulo vai ensiná-los A ensinar eles A usá-los Então Se nós vemos Numa igreja Que há donos espirituais A manifestação Do Espírito Santo Também não significa Espiritualidade Não significa Crescimento Profundidade com Deus Mas sim O que significa A profundidade com Deus Conhecimento Prático Da palavra de Deus O amadurecer Em Cristo Crescer Ser adulto No entendimento Nós temos que ser Meninos na malícia Como diz Coríntios E adultos No entendimento Temos que ser Como crianças Nos sentimentos No caráter Ser puro Como uma criança Amar como uma criança Converter como uma criança Mas no entendimento Da palavra Nas decisões Da palavra de Deus Nas atitudes Temos que ser Como adultos Não como meninos Como crianças Então esse não era O quadro Da igreja De Corinto É o que nós vamos ver Paulo foi o pai espiritual Que deu origem A esta família 1 Coríntios 4,15 Só para nós lermos Porque ainda que tivesse Milhares de precipitores Em Cristo Não temeis Contudo Muitos pais Pois eu Pelo evangelho Vulgerei Em Cristo Jesus Então é 1 Coríntios 4 15 Nós lemos que Paulo Diz que Ainda que eles podem Ter muitos preceptores Muitos obredos Pregadores Aleluia Quem foi o pai deles Foi Paulo Foi ele que gerou Aquela igreja Talvez a pregação Do evangelho Ele é claro Junto com Deus Com o Espírito Santo Pois ele mesmo Reconhece isso Que não foi ele Mas a graça de Deus Com ele Mas Deus usou ele Como instrumento humano Para gerar Aquela igreja Para ganhar vidas Para Cristo Jesus A sua fé Ao exercício da fé Ao exercício Da piedade Da caridade Deve crescer A imagem de Cristo A estatura de Cristo Lá em Gálatas Paulo vai dizer Ó Gálatas De novo Eu sofro dores De parto Por vocês Até que Cristo Seja formado Em vocês Lá em Hebreus O autor vai dizer o seguinte Vocês já eram Para estar recebendo O ar em lente sólido Mas ainda Necessitam Do leite Necessitam Dos rudimentos Das doutrinas Que vos ensinam Sobre o juízo Sobre tantos assuntos Por quê? Porque Lá em Hebreus A igreja Não pode ter crescido Espiritualmente Amadurecido Mas ela ainda Estava tomando O leite Espiritual Então Abrimos uma Aspas aqui Para dizer Que a maioria Hoje Que frequenta Que está Dentro das igrejas Elas estão Há décadas No leite já Há anos No leite Não há desenvolvimento Espiritual Não há Crescimento Na graça E no conhecimento De Cristo Jesus Não há progresso Não há Profundidade O rio pode até Estar largo O rio pode até Estar largo Mas a água Bate na canela Não há Profundidade Não há Profundidade Com Deus O que adianta Um rio largo Com águas Que não são Profundas É melhor Um rio frio Mas com água Que não se passe A pé Somente a nada Que dê para Se mergulhar Então É uma Geração Rasa Superficial Emocional Carnal Que é levada Pelas emoções Que é levada Pelos desejos Mundanos Cristãos Carnais Cristãos Mundanos E se tem uma coisa Que Deus Detesta E o veia É o meio termo Nós vemos Em laudicéria Jesus diz Estou a ponto De vomitar Vocês Porque vocês São cristãos Mas também São mundanos Vocês são os dois Vocês não são Nenhum Nem o outro Tomara que vocês Fossem só cristão Ou só mundanos Porque nesse estado De mornidão Nesse estado De carnalidade Muitos se encontram E é um estado Que as pessoas Dizem Eu sou rica Eu não tenho Falta de nada Eu sou salvo Eu sou evangélico Eu frequento a igreja Eu ajudo Só que estão mortos Estão a ponto De ser vomitados São carnais Quais são as marcas Da maturidade Dentre outras coisas Podemos identificar Uma pessoa madura Por sua dieta Enquanto escrevo Este capítulo Acompanho O crescimento De nossos dois netos Beck Ainda está Sendo amamentada Mas Jonathan Já Sessenta a mesa E usa sua caneca Algumas vezes Com menos sucesso Do que outros E seus talheres A medida que as crianças Crescem Aprendam a comer Alimentos diferentes Depois de se alimentar De leite Passam a suportar Este é o termo Que Paulo emprega A carne Qual é a diferença A resposta habitual É que leite Representa as coisas Fáceis da palavra Enquanto a carne Representa Suas doutrinas Mais complexas No entanto Discordo Desta explicação Tradicional E baseia Minha convicção Em Hebreus 5 Versículo 10 Ao 14 Vamos ler lá Hebreus 5 Agora É o que eu acabei De dizer aqui Vamos ler Para Nosso crescimento Hebreus capítulo 5 Hebreus 5 Então leite é importante As crianças Quando são Recém-nascidas É necessário leite Se não houvesse leite Deus criou Até as mulheres E quando vão nascer Os meninos Criam leite Dão leite O leite é essencial Para o crescimento Saudável Das crianças Então para o crescimento Dos novos convertidos O leite É essencial E até quando estamos adultos Tomamos leite ainda Mas precisamos de algo sólido Quando se abre de jovem A criança vai crescendo Ela tem que passar a comer Comida sólida Até ser um adulto Mesmo poderem tomar leite Mas tem gente que é adulto E continua no leite Ou seja São crianças ainda Mesmo sendo adultas Espiritualmente falando É claro Hebreus Capítulo 5 Verso 10 Hebreus 5 Verso 10 Verso 14 A esse respeito Temos muitas coisas Que dizer É difícil de explicar Porquanto vos tende Tornado tardios em ouvir Pois com efeito Quando deveis ser mestres Atendendo ao tempo decorrido Tendes novamente necessidade De alguém que vos ensine de novo Quais são os princípios Elementares dos oráculos de Deus Assim vos tornaste Como necessitados de leite E não de alimento sólido Ora Todo aquele que se alimenta de leite É inexperiente na palavra da justiça Porque é criança Mas o alimento sólido É para os adultos Para aqueles que pela prática Têm as suas faculdades Exercitadas Para discernir Não somente O bem Mas também o mal Por isso Ponto de parte Os princípios elementares Da doutrina de Cristo Deixando-nos levar Para o que é perfeito Não lançando de novo A base do arrependimento De obras mortas E da fé Em Deus O ensino de batismos Da imposição de mãos Da ressurreição dos mortos Do juízo eterno Isso faremos Se Deus Permitir Então nós vemos aqui Esse final do capítulo 5 E o começo do capítulo 6 É um princípio O mesmo princípio Que Paulo falou em Coríntios Sobre o alimento sólido E o leite Quantos cristãos Já eram para ser mestres Já eram para estar exercitados Na palavra Manejá-la Com sabedoria E destesa A espada do Espírito Mas Não sabem manuseá-la A maioria dos pregadores Hoje Dos obreiros Hoje Da igreja No geral Não sabe manejar A palavra da verdade Não sabe pregar A grande verdade É essa A maioria Só enche Inguiça Mas Por quê? Por causa Da falta Do alimento sólido Da falta Se você Querer pregar Muito As palavras Da Bíblia Os ensinos Da Bíblia Se torna difícil Por quê? Porque a maioria É tardio Para ouvir Então o autor negros está dizendo Olha, eu estou querendo ensinar para vocês Coisas profundas De Deus Mas não dá Por que não dá? Porque vocês são Tardios em ouvir Já era para vocês serem mestres Já era para estar ensinando para vocês Coisas profundas Verdades maravilhosas Dos oráculos de Deus Mas vocês ainda necessitam Dos princípios elementares Vocês ainda necessitam Que eu ensine a vocês O que é arrependimento O que é graça Qual a diferença da graça Da lei De obras mortas O que é fé O que é o ensino de batismo De posição de mão De oração De ressurreição dos mortos Do juízo eterno Ou seja Vocês ainda Estão É Não estão preparados Para o crescimento espiritual Para receber O avanço de Deus Então Embora o nosso desejo Ensinar coisas profundas De Deus Muitas das vezes O povo não vai entender nada Por própria culpa Talvez deles Se é novo convertido Já o outro caso Está no começo ainda Mas crentes Estão há décadas Há anos na igreja E se você começar A pegar um texto da Bíblia Se aprofundar Nas palavras de Deus Na escatologia Na doutrina das últimas coisas Nas profecias Nas coisas Profundas da Bíblia Muita gente fica Como se estivesse voando Fica por fora do assunto Por quê? Porque não tem o entendimento Não consegue Se como que vai conseguir Entender as coisas Difíceis da Bíblia Se não conseguir entender As coisas fáceis Então a própria Bíblia diz Não sou eu que estou dizendo Olha lá O versículo A esse respeito Temos muitas coisas A dizer E difíceis de explicar Está aí Difíceis de explicar E não tem só esse texto Pedro vai dizer lá Também na sua carta Que Paulo escreveu Muitas coisas Que é de difícil Interpretação A qual os inconstantes Distorcem Como as demais escrituras Ou seja Por causa da preguiça Da carne Desejo Deixam os terreiros Na sua mente Ou contendas As pessoas Se privam São furtadas De receberem As pérolas De Deus Aleluia As maravilhas Do Senhor A glória De Deus A prova disso É esse estudo Um estudo sistemático Capítulo por capítulo Versículo por versículo São poucos Os que se interessarão Em ouvir Não porque eu estou ensinando E os comentários bíblicos São os livros Menos vendidos Evangélicos São Os livros mais vendidos Evangélicos Sabe quais são? Aqueles que não são Do evangélico Como tomar posse da bênção Como ser curado Como prosperar Dez coisas para ser salvo Dez coisas para aquilo Dez coisas para ser um bom pai Então Eles estão interessados Só em coisas superficiais Não estão interessados Em se aprofundar Na palavra de Deus Em Se aprofundar Na análise Porque estudar a Bíblia Não é fácil Não é para qualquer um Não é Não basta só Frequentar uma escola teológica É necessário Dedicar tempo Aleluia É necessário Dedicar neurônios É necessário Calejar o joelho É necessário Derramar lágrimas É necessário Perseverança É necessário Pedir ajuda De outros irmãos Que estão estudando Ler livros Gastar dinheiro Cobrando livros Talvez É necessário Então não é algo fácil Por isso que muita gente Vai passar a vida inteira Dentro da igreja É E a maioria é assim E vai continuar Sendo criança Espiritualmente falando Estou dizendo que ela não vai para o céu Mas vai continuar Sem receber As maravilhas Da palavra de Deus As grandezas Da palavra de Deus Pois com efeito Quando deveis ser mestres Atendendo ao tempo decorrido Ou seja Ao tempo que vocês estão Tendo novamente Necessidade De alguém Que nos ensine de novo Quais são os princípios Elementares Dos oráculos de Deus Ou seja Tinha nos ensinado Mas era necessário Que outros Fossem E ensinassem Tudo de novo Os princípios Elementares Dos oráculos de Deus Porque nos tornaste Como necessitados De leite E não De alimento só Então o autor de Hebreus Também Pega forte Nessa parte É necessário Que nos dê leite Ainda Por que? Porque O alimento sólido Lá Versículo 13 Ora Todo aquele que se alimenta De leite É inexperiente Na palavra Da justiça Porque é criança Mas o alimento sólido É para os adultos Para aqueles que Pela prática Têm as suas faculdades Exercitadas Para discernir Não somente o bem Mas também O mal Então o discernimento É maior O espiritual A Bíblia diz Disseram todas as coisas Ele tem um equilíbrio Ele tem uma visão Coerente Da Bíblia Ele não é levado Nem pelo mundanismo Nem pelo farisaísmo Mas Deus Vai dar um equilíbrio Ele vai se exercitar Vai discernir Vai saber Ouvir E discernir O que ele ouve Ou seja Interpretar Corretamente O que ele ouve Tanto que seja Do pastor Ou seja Uma profecia Uma pregação Ou uma Algo que está acontecendo No mundo Ele vai ter Essa interpretação Ele vai ter Essa visão Ele vai Saber discernir O tempo Aleluia Ele vai Mas Os carnais Continuam dormindo Como as virgens loucas O tempo Está próximo Meu Deus Continuam Totalmente Surdos E sérios Dormindo A meu ver Essa passagem Ensina que o leite Representa aquilo Que Jesus Cristo Fez na terra Enquanto a carne Diz respeito Ao que ele faz Agora no céu O autor de Hebreus Desejava ensinar Seus leitores Sobre O sacerdócio Celestial De Jesus Cristo No presente Mas não podia fazê-lo Pois seus leitores Ainda eram muito Imaturos Então o autor de Hebreus Desejava ensinar Algo espiritual Ou o que Cristo Estava realizando No céu Coisas maravilhosas Estava disposto A ensinar para eles Sobre o sumo sacerdócio De Cristo nos céus São ministério Agora nos céus Mas não podia Por que? Nem o que Jesus Fez na terra Ele estava entendendo Então É o retrato Da igreja Hoje Moderna É o retrato Da nossa geração E não somente Disso Mas quantos Assuntos Quantos assuntos Que são Ocultados Da maioria Por que? Porque Se eles não entendem O básico Como vão entender A profundidade Da palavra de Deus É como Nicodemos Deus e Jesus Falou para ele Tu és mestre em Israel E não entende Essas coisas Ou seja A mestre ensinava Em Israel Mas não entendia Nada De algo Tão simples Mas ao mesmo tempo Tão complexo E profundo Que é a doutrina Do novo nascimento A regeneração Que o homem Tem que nascer De novo Ele interpretava Aquilo da forma Natural Mas eu tenho que Voltar De novo A ser uma criança Nascer de novo Então Quem é da terra Entende das coisas Da terra Mas quem é espiritual Vai entender E receber As revelações Do espírito Que é do céu A palavra É nosso alimento Espiritual Leite Eu não vou abrir Aqui Mas em 1 Pedro Capítulo 2 Versículo 2 Diz Desejai como crianças Recém-nascidas Novamente O leite espiritual Da palavra de Deus O leite genuíno Lá em 1 Pedro Capítulo 2 Versículo 2 Para que por eles Vá descrescendo Então o leite Desejai Não fala para os cristãos Que ele está falando Desejem como crianças Que acabaram de nascer O leite espiritual Da palavra Para que vocês Cresçam Saudáveis Cresçam Com saúde Não doentes Doentes Envenenados Envenenados Pelo mundo Pela doutrina falsa A palavra também É comparada Com o pão Mateus 4 Versículo 4 Nem só de pão O homem verá Mas de toda A palavra Que sai Da boca de Deus Em Hebreus 5 É comparada Com o carbo Alimento sólido Em Salmo 119 Versículo 113 Ela é comparada Até mesmo Com o mel Então São aí símbolos Da palavra de Deus Comparações Assim como o corpo Precisa de uma dieta Equilibrada A fim de se manter Saudável Também o ser interior Ou o homem interior Porque nós somos Corpo, alma e espírito Ou seja Temos o homem externo Que é a nossa aparência E o homem interno Que somente conhecido Diante de Deus Que é onde está Nossa alma Nosso coração Nossa mente Nosso espírito O homem interior Continuemos O ser interior Necessita de uma dieta Balanceada De alimentos espirituais O bebê começa com o leite Mas à medida que cresce Que se desenvolve Os seus dentes Precisa de comida Sólida Não é difícil Determinar a maturidade Ou a imaturidade espiritual De um cristão Se soubermos Qual é O seu tipo de dieta O cristão imaturo Não sabe muita coisa Sobre o ministério Presente de Cristo No céu Sabe dos fatos Acerca da vida E do ministério De Jesus na terra Mas não das verdades Sobre o seu ministério No céu hoje Vive de histórias Da Bíblia Mas não de doutrina Bíblicas Não compreende Ou seja É um cristão Que conhece As histórias De Jesus Que ele morreu na cruz O imaturo Quase todos conhecem isso Mas não conhecem A doutrina De Cristo Que ele fez no céu As coisas Que ele faz A intercessão Quando ele aceita Essa direita de Deus Para interceder Por nós Onde nós somos Sacerdote Agora Onde todos os cristãos Estão Em igualdade Diante de Deus Podem chegar Ao tom Da graça Porque Ou seja Portanto Daquele pastor Daquele pastor Eles desprezam Daquela outra irmã Ou daquele outro pastor Eles desprezam Por quê? Porque na mente deles Está o pensamento ainda católico Do sacerdócio terreno Que é o padre Achando que Os que estão No púlpito Atrás No púlpito Tem mais Poder Tem mais Autoridade Estão mais Perto de Deus Então É uma mentalidade Arcaica Levítica Estão na lei A lei era assim Aleluia Na lei era dessa forma Existia essa diferença Mas na graça Jesus nivelou tudo Em Cristo Não há judeu Não há grego Não há servo Não há lívio Não há macho Não há feia Todos Estão no mesmo nível Então Através Do estudo Sobre isso Nós vamos compreender As obras De Cristo Em meu ministério itinerante Tenho pregado As centenas de igrejas E congressos E sempre sou grato Pelas congregações Que expressam O desejo De serem instruídas E edificadas Não enfetidas É importante pregarmos Evangelhos perdidos Mas também é importante Interpretarmos o Evangelho Aos salvos O novo testamento Em sua totalidade É uma interpretação E aplicação do Evangelho Paulo não escreveu A epístola Aos romanos Por exemplo Para dizer aos romanos Como ser salvos Pois já eram cristãos Escreveu essa carta Para lhes explicar As implicações reais De sua salvação Para falar sobre As profundezas De Deus E sobre sua aplicação A vida diária Então Nós vemos aqui O seguinte Que temos que pregar o Evangelho Para quem não conhece o Evangelho Mas para quem Creu no Evangelho E está no Evangelho É necessário Estudar e se aprofundar Nesse assunto O resto de sua vida A carta aos romanos É isso Não é para converter ninguém Paulo escreveu as cartas Na maioria das vezes Para converter Porque elas já eram escritas Para os convertidos Para ensinar eles Para que eles Se aprofundassem Na doutrina de Cristo Quer ver Uma comida só Da que os romanos Se alimentaram Os coríntios Não A doutrina da soberania De Deus Deus tem misericórdia De quem ele quer E endurece o coração De quem ele quer Nós estudamos aqui Já Romanos Capítulo 9, 10, 11 Vai falar sobre Israel Vai falar que Desde o vento da mãe Já amou Jacó E aborreceu Isaú Então eles não estavam Preparados ainda Para isso Para essa revelação Não estavam preparados ainda Talvez para ouvir Paulo escrevendo As efés Sobre a batalha espiritual Revestimos da armadura De Deus Revestimos Sua luta Não é contra a carne e sangue Suas lutas São contra principados E potestados Talvez Se Paulo escrevesse Romanos 9 Para Moríntios Ou Efésios 6 Para a igreja de Coríntios Eles iriam Distorcendo Os escritos de Paulo Para sua própria Convenação Então Paulo Guiado pelo Espírito Santo Até as suas palavras E ensinamentos Iam de encontro Com a necessidade Maior Que Deus Tinha A oferecer Para aquela igreja De Coríntios Então quem perde De receber as bênçãos É os próprios cristãos Poderam receber Grandes ensinamentos Grandes dons Da parte da graça De Deus Do Evangelho Grande crescimento espiritual Grande profundidade Com Deus Na comunhão Mas continuam sendo rasos Superficiais Carnais Então Se torna difícil Há outra maneira De determinar A maturidade O cristão Maduro Pratica O amor E procura Entender-se Com os outros As crianças Gostam De brigar De protestar Também gostam De se identificar Com seus heróis Sejam eles De Hollywood Ou do mundo Dos esportes Os bebês de Corinto Brigavam para saber Qual é o pregador Mais proeminente Paulo, Apolo, Pedro Pareceu crianças No pregual Pregal No parquinho Vai falar em português Que é mais fácil Não se embaralha Meu pai é mais forte Do que o seu Meu pai ganha mais dinheiro Do que o seu E tal Uma interpretação também Segundo o contexto De Corinto Não de Hebreus Porque nós vimos A interpretação De Hebreus De Corinto É essa Eles brigavam E protestavam Para saber Qual dos seus heróis Era o mais forte O Hulk O Homem-Aranha O Superman Eles crescem assim hoje A mulher maravilha A minha boneca Melhor que a sua As meninas Mais bonita Ou o papai Deu uma boneca Mais bonita Para mim Não deu Não deu Para você Ou o papai Gosta mais de mim Não de você Ou meu pai As crianças Discutiram entre elas Meu pai é mais rico Meu pai É mais forte Do seu Ganha mais dinheiro Então é essa discussão Das crianças Das crianças Que Era a discussão Dos crentes de Corinto Por isso que Paulo Chama eles De crianças De carnais De crianças Em Cristo Jesus Por que? Meninos Porque estavam Nesse patamar De disputa De qual era o pregador melhor Paula Paulo Pedro Em vez de eles se aprofundarem Na palavra de Deus Aleluia Estavam olhando Para o homem Estavam Desfocalizados Não estavam Com o olhar Na meta Do cristão Que é Cristo Que é aprender A palavra de Deus Pois todas as vezes Que nós tiramos Os olhos de Cristo Do evangelho E colocamos Nos homens Nós Estamos saindo Do algo Então se o algo deles Fosse o crescimento No estudo Da palavra de Deus Eles iam aproveitar Tanto que Paulo Ensinava Como que Apolo Como que Pedro Eles iam aproveitar Tudo isso E iam crescer E não brigar Ou desprezar Eu acredito E gosto De ouvir o oposto Do Paulo Mas se for o Apolo Que vieram pregar Na igreja Eu nem vou ir Você vê a Pedro O Pedro também Muito fraquinho Eu gosto mais de Paulo É um mais culto Aí o outro falava Mas Paulo é tão culto Mas para da sono A gente dorme Como foi o caso De eu Ficou lá Que dormiu Eu gosto de Apolo Ele fala eloquente Ele fala de uma maneira Que emociona a gente Então Essas brigas Continuam até hoje Quantos cristãos Imaturos E sem discernimento Espiritual Assumem cargos De liderança Na igreja Os resultados São trágicos Recebi telefonemas De vários pastores Desiludidos Me perguntando O que fazer Com líderes da igreja Que não vivem De acordo Com o seu discurso Exemplar Devo ser justo E dizer Que por vezes São os líderes Que me escrevem Perguntando O que fazer Com o seu pastor Imaturo O trabalho do pastor É ajudar a igreja A crescer espiritualmente A amadurecer do Senhor Esse trabalho É realizado Pelo espírito Constante E equilíbrio Da palavra Efésios 4 Do 1 ao 16 Explica como isso acontece É necessário Que cada membro Do corpo Contribua Deus concede Dons espirituais Ao seu povo E em seguida Coloca essas pessoas Com seus respectivos Dons em várias igrejas Afim de edificar Os cristãos Os cristãos Edificam a igreja À medida que Eles próprios Expressem Paulo fala mais Sobre os dons espirituais Em 1 Coríntios No capítulo 12 No capítulo 14 Mas é importante Observar Que um cristão Maduro Usa seus dons Como instrumento Para edificar Enquanto um cristão Imaturo Usa seus dons Como brinquedos Para o próprio Entretenimento Ou como troféus Das quais Se gabar Muitos membros Da igreja De Corinto Gostavam De exibir Seus dons Mas não Estavam interessados Em servir Uns aos outros E edificar a igreja Em quem consiste O ministério Envolve amor A alimentação E a disciplina Da família de Deus Para que seus filhos Amadureçam Na fé E se tornem Mais semelhantes A Jesus Cristo Então nós observamos Aqui Que a igreja De Corinto Era carnal Também Era criança Imatura Menina Por causa Até dos dons Não sabiam usar os dons Se gabavam Dos dons Em vez de usar os dons Para a glória De Deus Para a edificação Da igreja Para a exortação Para a consolação Da igreja Não faziam dessa forma Por isso que Paulo Escreve a carta Para ensinar eles Eles tinham dons Mas eram meninos Não sabiam Como era Não sabiam usá-los De uma forma correta De acordo com o contexto Da própria igreja De Corinto Nós vimos Que havia disputas Até de língua externa Naquela igreja Aleluia Paulo vai dizer assim Olha É melhor eu falar Uma palavra em português Do que 10 mil línguas Exatamente Não que ele estava falando Contra as línguas Mas Estava repreendendo Aquele povo Que não sabia Não tinha equilíbrio Para usar os dons espirituais O que adianta falar Tanto em línguas Mas no texto solidense Em talimento sólido Da palavra de Deus Paulo vai dizer Eu dou graças a Deus Porque eu falo mais língua Que todos vocês Mas eu Quando vou pregar Prefiro falar uma palavra Na linguagem Do povo Do que 10 mil Em outro idioma Ou em línguas Então Nós Precisamos aprender Com a igreja de Corinto Para não cometer O mesmo erro Que eles Cometiam Os equívocos E sempre quando há Manifestação do Espírito Santo Infelizmente Muita gente Não sabe Não está preparado Para aquilo E acaba Como podemos dizer Desandando a coisa Em vez daquilo Se manter Uma coerência Bíblica O negócio Se acaba Desandando Aí já não é mais O Espírito Santo Que age Aí já é o inimigo Então nós vemos Então nós vemos Acontecer Pessoas na televisão No Youtube Mesmo Imitando o leão Falando com o Espírito Santo Imitando o cachorro Lá em Boston Nos Estados Unidos Eu já vi esse vídeo Chegando a colocar Até coleira Então é uma Brasfêmia Contra o Espírito Santo Isso Fazer o Espírito Santo Ser Um palhaço Fazer o Espírito Santo Como se fosse Um palhaço A mercê desse povo Que brinca Com as cores de Deus Não profecia Que não tem base Nem fundamento Nenhum na Bíblia Extremamente criadas Da natureza carnal Então temos que tomar Cuidado Por isso que Paulo Escreveu para Coríntios Quando o profeta Falava Se julguem Porque tinha muita gente Falando besteira Falando coisa Que não era De Deus Não era Bíblica É Carnais Não sabiam usar Os donos Espirituais Até nas ceias Davam o problema Na ceia Uns chegavam lá Com a cara Cheia de vinho E comando de pão Chegavam bêbados Para tomar ceia E outros pobres Ficavam sem nada Porque a ceia deles Era diferente da nossa Eles traziam os alimentos E comiam Como se fosse um almoço Depois tinha a ceia do Senhor Esse era o costume deles Por isso que lá em Atos Dizem que eles Estavam sempre No partil do povo Junto Na mesa Junto com os apóstolos Ou seja Eles almoçavam Jantavam juntos E celebravam juntos A ceia do Senhor Numa unidade Mas nos ricos lá Estavam trazendo Um monte de vinho Um monte de comida E os pobres Nada tinham Então Paulo vai escrever Também para repreender Essa atitude Errada Da igreja De Corinto E vários outros Homens Que estavam ali Se deitando com as filhas E não estavam recebendo Disciplina Na igreja Nenhuma disciplina Estavam lá Carnais E não entenderam A profundidade Da santidade de Deus Da obediência de Deus Nós vemos também Muitos casamentos Ali na igreja Com problemas Porque Paulo Não escreveu aquilo A toa Ele escreveu Porque aquilo Estava acontecendo Naquela igreja E a igreja evangélica Hoje é hipócrita Por que ela é hipócrita Pastor? Porque ela ataca Os homossexuais As lésbicas Pelas suas práticas Que são contrárias A bica Mas o divórcio Elas não atacam Pode ver Não atacam Você não vê Se o pastor Não vou citar o nome aqui Mas você não vê Se o pastor Pregando contra a luteira Contra o divórcio Qualquer coisa Hoje as pessoas Separam Depois o caso de novo Pastores tocam De mulher Por uma mais nova E assim vai Fornicação Constituição Então não vemos Isso ocorrer Era como a igreja De Coríntia Carnais Meu Deus Não quer ouvir As coisas sólidas Querem leite só Querem ouvir Que Deus é amor Deus é amor Que Jesus Cristo Morreu na cruz E só querem ficar nisso E continuar nisso Não querem receber As doutrinas De Deus Não querem estudar Quem é Deus O Deus que é amor E se mira O Deus que é santo O Deus que é justiça O Deus que é reto O Deus que é terrível Como é ensinado na Bíblia Não querem Aprender Sobre isso Não querem aprender As coisas Profundas De Deus A igreja de Coríntia Também tinha um problema Que irmãos Levavam outros irmãos A justiça do homem A gente vai ler Ela vai chegar lá Logo logo já chega Carnais Vocês não podiam resolver Eles ali Um cristão maduro Resolve suas diferenças Conversando Perdoando E pedindo perdão Assim como ele sabe Porque ele estudou A palavra Ele cresceu Que Deus o perdoou Que Deus tem paciência Com ele Que Deus que é forte Que suporta ele Que é fraco Pecador E ele que é fraco Pecador Tem pessoas que são Mais fracas do que ele Que ele tem que suportar Como o Bóra vai ensinar Lá pra Pra igreja Em Roma Então Carnais Sem nenhum crescimento Sem nenhum progresso Espiritual Estacionados Literalmente Na fé Crescendo em idade Mas Com a mente Como de uma criança Não Há O crescimento Bíblico Da palavra de Deus Não há O crescimento espiritual E esse texto aqui Só esses quatro versículos Que nós Estamos estudando Hoje Nós vemos que Esse aqui é o Retrato da igreja Hoje Meu Deus É o retrato de 90% dos cristãos Hoje Não há crescimento Nenhum Espiritual Não há Quer ver só como não há? Não julgueis Para não ser julgados Diz assim a Bíblia Não diz? A Bíblia proíbe o julgamento? Não Só que ela fala Não julgueis Não A Bíblia Como posso dizer Não julgueis Para não ser julgados A Bíblia proíbe o julgamento? Não Mas a maioria Vai dizer que sim É a maioria Por quê? Porque Eles pegam O que é bom Para eles O que é bom Para a carne Né? Deles Estou no pecado Aqui Eu estou profetizando Coisa que não está na Bíblia Então ninguém pode me julgar Não O próprio capítulo Se você continuar Lindo Jesus manda julgar A árvore Pelos frutos Profeta E outros textos Jesus diz Julgar não pela aparência Mas segundo a reta justiça Coríntios Paulo diz Julgue as profecias Examine As escrituras Você não pode me julgar Só Deus Pode me julgar É claro Só Deus Ele vai me julgar No juízo final É uma verdade bíblica isso Nós vamos prestar conta Para ele Ele é o juiz Nós Nós não temos Essa autoridade Para lançar ninguém No céu No inferno Nesse sentido Ou para julgar Hipócritamente Querer saber O que está no coração Da pessoa Não tem como Nós fazemos isso Os fariseus Assim faziam Por isso que ele fala Mateus 7 Não julguei Para não ser julgado Vocês são hipócritas Querem tirar a trave Do olho do cisco Do olho dos seus irmãos Mas tem uma trave no céu É um julgamento Fora Do contexto Fora do ensino Claro da vida Mas O cristão tem o dever De julgar O que o pastor prega O que o evangelista O que o irmão A irmã prega Profetiza O cristão tem O direito De julgar Os frutos Das nossas árvores Se é o fruto Do espírito Ou se são Obras da carne Todo cristão Deve de fazer isso E hoje Nós não vemos isso Ser ensinado Nós vemos Ser ensinado Guarda aqueles Que tocaram No giro de Deus Nós vemos Ser ensinado Aquele que não tem pecado Atire o primeiro pé É só isso Que é ensinado Mas o resto Não é ensinado Vai não pegue mais É ensinado Que nenhuma Condenação há Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus Então para a maioria Isso está Em Cristo Jesus Está dentro Da igreja Mas não é ensinado Para aqueles Que não andam Segundo a carne Mas segundo o espírito Que é a continuação Do texto Então são Um reflexo Da nossa geração A nossa geração É a geração Caixinha Das promessas Gostam de promessas Gostam de palavras Doces Como mel Gostam de leite Aquele leitinho quente Assim como Uma criança Bebê De sua mãe Poder ser nascido Gostam de coisa Suave Coisa Light Que não vai Ser sólido Difícil Para ele mastigar Para aquele Para o estômago Digerir Para engolir Para ter que Mastigar Então a geração Que é coisa fácil Aleluia A geração Das facilidades A geração Carnal Que briga e disputa E hoje Irmãos Nós vivemos Nesse mesmo contexto De Coríntia Brigas Hoje já talvez Não seja mais Por causa de Paulo e Pedro Porque hoje Todos reconhecem Deus na vida De Paulo e Pedro Mas hoje Talvez É por ministérios Por Bracas De denominações Hoje é talvez Por preferências Por ideologias Hoje talvez Só por tantas coisas Então nós vemos Que acontece A mesma coisa Que aconteceu Na igreja de Coríntios Se Paulo fosse escrever Uma carta Para a igreja brasileira Talvez seria Até mais pesada Do que a primeira Carta de Coríntios Pelo tamanho Das heresias Dos equívocos Das distorções Da De tanta coisa Que tem acontecido Talvez Seria uma carta Do tamanho da Bíblia inteira Aleluia Que seria escrito Por causa da carnalidade E De tantas coisas Que acontecem Que desagradam a Deus Amém A partir do próximo culto Nós vamos estar Dando continuidade Ao resto do capítulo A partir do versículo 5 Até o final Amém Vamos orar Agradecendo a Deus Por esta palavra Aos Aos Desagradiale Velas Obrigado.